Música Fala galera! Beleza! Que assuntos a mais um vídeo e bem galera, dessa vez estamos aqui no mod, no mod exatamente Modpack TazerCraft Adventure! E bem galera, vamos aqui começar, vocês sabem o que é TazerCraft Adventure? Se não cara, meu Deus, você tem que saber! É o seguinte, esse aqui é o mod, galera, aquele ali é do meu outro mundo, tá? Eu não vou misturar, vou colocar casa 2, mina 1, essas coisas aí Mas esse aqui é o modpack que tem mock Rangers, tem coisa pra caramba! Tem Industrial Craft, quer dizer, eu vou ficar muito preso a isso cara! Um animalão, muito legal! Ah, me desculpem mesmo por causa dessas linhas aí, ó Essas linhas malditas Saco! Tem alguma madeira aqui? Ai meu Deus, tem um dragão de Komodo ali Tem um Komodado, só os fortes entenderão Só os fortes entenderão Opa, essa aqui já é meu Calma aí galera, já vou pegar isso daqui Que é a nossa Rubber Tree Saplings Quem já viu uma Minecraft 2 Mods Fala que isso daqui é muito importante mesmo pra A gente poder fazer as coisas, né? Ok! Tem muita madeira no chão Tem uma Turtle Tem a Fly Squardles, mas não ia dar certo Não ia nada, mas tudo bem Ok, vamos pegando mais cara Galera, desculpa por esse tempo que eu não postei vídeos E eu não termino minhas séries no canal Eu sei Eu sou aquele tipo de pessoa que não termina mesmo Eu começo a pegar, claro, as coisas, mas depois eu paro Ai, tá cheio de Moz essas coisas Quebra e já sai um monte de Moz Não dá pra fazer nada com a moça Ai meu Deus, eu sou um dragão de Komodo Peraí, peraí, peraí Que árvore é essa meu amigo Isso aqui é Isso é, oh, tem lesma gente Se botar uma Creatures e Industrial Craft Galera, vocês podem ver que essa série vai ser épica Isso aqui é Portobello Lembrando, galera, que a gente está no Tazercraft Adventure Isso mesmo Tazercraft Adventure Que é o mod fantástico, né Modpack Eu estou esquecendo, né Tem, ah, tem sim Tem Optifine Galera O modpack é bem pesadinho, tá Ah, ele é bem pesado mesmo Então não tem, tem Você que tem um computador, notebook E não sabe se tem uma placa de vídeo Ele Porque, olha Eu estou jogando em tela mínima Aqui Coloquei do lado do vídeo do Venom Venom, Venom, Venom Ah Ele está dando 30 FPS, cara Se eu colocar em tela maior O negócio vai ficar Impressionantemente ruim Tá Agora vamos parar de ser Nômades vão ser sedentários Uau Que formação é essa? Deve ter alguma caverna ali Mas não estou a fim de explorar Acho que aqui vai ser nossa casa É, aqui vai ser nossa casa Vamos aqui fazer nossas madeiras Duplicando Não Eu já ia fazer burrada Opa Aqui Já estamos na 1.5.2 Então já é possível fazer aqueles craftings Rápidos Se é por assim dizer Vamos aqui pegar umas madeirovas Que Não Umas pedras Ai Minha voz está ruim Acabei de acordar Agora é 10 horas Vou dar uma olhada nisso Me deu vontade de ver Tem nada Opa Tem ferro Boa Vou aqui Pegar um pouco De De pedra Claro É muito Galera Isso aqui pode ser um pouquinho irritante No começo Tá A gente precisa começar a sobreviver Mesmo com o Minecraft Vocês podem ver que a água está meio parada Porque Eu fui desabilitando tudo que tem no Optifine Tudo que é assim Que essas coisas de grama Eu fui desabilitando para não pesar Eu só preciso dar uma olhada aqui Nas minhas options Video settings Details Clothes on Grass Fancy Cloud High Lá no céu Show Capes Peraí Animations Não Tá tudo Off Peraí Quality Anti-Aliasing Não Não vou colocar Anti-Aliasing Smooth Biomes Better Snow Tá Calma aí galera Swam Call Better Grass On Agora Sim Vai ter nosso Better Grass Que deixa o mundo de Minecraft Muito mais Completo Né Ok Agora vou fazer alguns machados Que eu vou começar a abrir Essa área Pra gente começar Mesmo A começar O nosso Nossa Nos começos Não tem outra palavra pra isso galera Nossa Foi muito galera Tô pior que o Baixa Memória Meu Deus Acho que não Não sei Ok Eu vou coletando Por aqui Vai dar certo Acho que eu já vou começar a fazer Nossa Casa Eu vou plantar essa rubber tree sapling Aqui Tudo certo Pato Ok Ele deve achar que eu sou um psicopata Eu sei lá Sei lá Isso é só brincadeira Ok Vamos fazer mais alguns sticks Ó o passarinho Ok Ok Deixa eu organizar Eu vou começar a fazer minha casa Aqui ó Vou abrir Aqui Peraí Peraí Que estão falando aqui Pessoal Pessoal ficar construindo Uns itens Vanilla Eu sei que é Mas galera É preciso pra gente começar Nossa série Né Hã? O que aconteceu com isso? Mostrei Calma aí Agora vamos Ah Esqueci que tinha que fazer Fizeram esse buraco Ok Agora vamos começar a colocar Nossas madeirobas aqui Calma aí Aqui Aqui Sai moleque Sai daqui Filhão Não tô a fim de se conhecer Sua Sua pessoa Ele me dá lag Cara É impressionante Mas ele me dá lag Ok Aqui Ok Agora eu vou Pegar um pouquinho Aqui Galera Eu queria trazer BF4 pro canal Mas Não Não será possível De imediato Certo? Esse jogo É muito Muito Pesado mesmo Meu computador Não aguenta De jeito nenhum Então Alguém Eu queria trazer De verdade Pra vocês Um BF4 Mas Não é possível Ok Vamos completando Esse arco Acho que vou dar uma fechada Aqui Vou só colocar uma Aqui Vai ser uma janelinha Ok Um e dois Falta coletar um pouquinho mais de madeira Um pouquinho não Falta coletar bastante madeira Só tem uma raposa Ele já vai ficar de noite Ok Tem um corvo aí Deixa eu coletar mais madeira A luminosidade já está começando a cair Ok Tudo certo Agora eu preciso construir Vamos aí Um Dois Três Agora sim Ai Ok Beleza Aqui dá tudo certo Calma aí Tem umas cepinhas aqui Vou começar a plantar aqui no fundo É assim que se planta Plantado Beleza Ok Vou coletar um pouquinho mais de madeira Ai Vamos começar nosso abrigo Nós temos que começar nosso abrigo Ok Vou pegar aquele carvão também Não se preocupem Não se preocupem Ok Como todo uma creature Se eu já tinha feito um Vai ficar assim Bonito Então vou pegar nossa crafting table Pra cá Se quiser de duas madeiras Tenho suficiente pra fazer duas portas Ok Uma E duas Eu tenho Eu tenho Eu ainda quero achar um coelho Pra chamar de piglins Ok Agora vamos fazer o teto Que seria muito abafante Agora vou Poxa Vou pegar um pouquinho Daquele carvão Só agora Na marra Susto Alguém Morreu aí Ok Vou pegar um carvão Só pra gente iluminar Iluminar Nossa vida Ok Beleza Ok Vamos lá Bora Vai filhão Vamos A gente precisa ir Senhora correnteza Me deixe ir Meu Deus Bora Ok Temos aqui uma galinha Eu vou Um, dois Ah Respondeu Cara Bem educada Ela Opa Nós estamos com aquele mod Também O Das luzes Lights Bem legal Que eu posso fazer assim Fica iluminado Falar Ok Essa casa vai ser Radiantemente Iluminada Eu gosto de casa Bem iluminada Iluminada Parabéns Ok Aqui Boa Vamos passar aqui em cima Uma outra Picareta Vamos fazer Baús Ok Baú Tá pronto Eu vou começar a guardar Essas coisinhas Que eu não preciso Deixa eu plantar Essa Robert Tree Sapling Aqui Eu vou plantar Ela aqui Que cresça Minha filha Que cresça Parece que a gente tem Um pântano lá atrás Mas já vou começar Né Beleza Tudo certo Falta o telhado Bora fazer o telhado Nossa última coisa Para hoje Ok A gente tem 20 blocos 24 blocos Ok 40 blocos 44 blocos Beleza Agora a gente tem 47 Juntando com aquela nossa outra madeira E acho que vai dar para a gente terminar Opa Travodinho Travorar Ok Eu vou colocar uma aqui Uma aqui Somente para Enfeitar Vou começar a cobrir já O nosso Nossa casa Nossa vida Loco Ok Passando aqui Depois eu termino lá E só fazendo isso aqui Com a madeira Bem Bem assim Precária Mesmo Mas É só nosso primeiro abrigo Eu ainda vou melhorar ele bastante Ao longo da série Opa Beleza Obrigado Eu vou coletar um pouquinho mais De Agora eu vou começar mesmo Realmente a minerar Vou pegar só um pouquinho De pedra E pegar aquele ferro Lá Não vou me esquecer dele Mor Deus Galera Talvez a gente possa também ter Convidado aqui Valeu Por ter colocado ali a música Gravando Ok Vamos aqui Começando Pegar mais pedrinha Ok Agora Bora Fazer uma Fornalha Bem rápido Epa Travou um pouquinho O crafting Agora Gostamos de ter uma Fornalha Vou pegar aquele ferro Lá Já pra gente terminar O nosso Cadê o small fish Também sou animal Que isso Treco feio É esse Ok Não julgo Sai Vaca Se liga Manuco Ok O que a gente tem aqui Vou subir Pra não fazer Aquela Meleca Acho que vai dar pra gente Fazer uma Espadetes E aquilo Ah De novo Esse bor A gente usa No firecrack Pra fazer minhas coisas Ok Peraí Deixa eu ver Se tem mais Ô coiteza Desgamenta Ok Beleza Agora vamos subir Vai filhão Vai filhão Oh Oh Boa Acho que nós conseguimos Por hoje A gente já fez O necessário Um Dois Agora vai dar pra gente fazer E vamos guardar aqui E terminar Nosso episódio Nosso começo Do episódio Nosso começo Da série Então galera Se vocês gostarem Do vídeo Não esquece De avaliar Com aquele seu like E seu favorito Eu não estou Obrigando a ninguém A fazer isso Mas Então galera Um beijo Um queijo E até a próxima Fui Tchau E aí Tchau Tchau, tchau.